Música Até sexta-feira, quem passar pela estação central do metrô de Belo Horizonte vai poder saber mais sobre conciliação. O estande foi montado pelo TRT de Minas para divulgar a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista de 2015, que ocorre entre 16 e 20 de março. Só na central de permanente conciliação nós vamos incluir 900 processos em pauta, serão seis juízes atuando, fora aqueles processos que vão ser realizados nas varas de origem, onde o processo tramita. Então a gente tem uma expectativa de conseguir solucionar grande parte de processo nessa semana. Durante a ação promovida pelo TRT Mineiro, os usuários do metrô receberam panfletos e orientações sobre a conciliação na Justiça do Trabalho. Patrícia aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas. É ótimo, né, saber que não vai ter que ficar esperando, ficar preocupada se vai demorar, quanto tempo vai demorar, se você vai receber mesmo, né. Então a melhor coisa é que tenha isso para as coisas agilizarem mais rápido. O estande funciona na estação central do metrô de Belo Horizonte das 10 da manhã às 4 da tarde. Também há postos nos prédios do TRT da Rua Mato Grosso, em Betim e em Contagem. As inscrições para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista se encerram no dia 6 de março e podem ser feitas pelo site trt3.jus.br. Leve o seu problema para a conciliação, para resolver o seu problema na paz, de uma forma pacificada.